A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória. Atenção, esse contexto é retratado dentro de um jogo e tem o intuito de fazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeo de uma pesada aí para vocês, certo mano? Já vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações, demorou minha rapaziada? É o seguinte meus parceiros, vamos tacar uma achada de entregas hoje, certo? Estou com o Gomes na garupa, dá um salve meu parceiro. Salve meu parceiro, é mais procedimento. O procedimento é um só né meus parceiros, dos dentes, tá ligado. Rapaziada, vocês viram no primeiro vídeo que nós estávamos de garupa, certo? Acabei dando uma mendigada no dinheiro lá para os caras, uma mendigada aqui, outra ali, um trampo aqui, outro lá. Lançar uma meota meus parceiros, se liga. Estamos nas entregas de meia a meia agora, certo? E vamos embora, vamos de marcha. XCzão, que aqui se vir na bosta é uma para baixo. Entendeu? Abaixa uma e não olha nem para trás. Vamos de marcha minha rapaziada. Vamos embora, já retiramos o pedido ali. 6KM de entreguinha, acho que isso daqui vai pagar bem a taxa, o que você acha Gomes? Será que vai ser a taxinha boa? Poxa, com certeza. Vai ser o bagulho 6KM, vamos ver rapaziada, se vai vir recheada. Se não for boa, não é só ser boa, tá ligado? Entendeu? Nós comemos o pedido e boa, entendeu? Pega logo para nós o lanche. Nem se isso é lanche, é coisa do mercado, deve ser pinha, alguma coisa assim. Vamos embora meus parceiros, vamos de marcha. Já tá faminto já, já tá pensando em comer os barulhos. Então, ó meia, meia. Chorando de engarupado, filho. Ó o bagulho. Nossa, tá dando... Mano, eu falava para vocês rapaziada, tá dando umas travadinhas aqui hoje que tá osso, mano. Meu PC hoje não tá no dia bom, certo? Tá, a TPM tá querendo pasta térmica, então o bagulho tá meio difícil aqui rapaziada, mano. Vamos embora. Ó os policiais, os policiais. Vixe, tem que passar na morada. Logo a civilzona, filho. Civilzona. Lacrado. Vamos botar uma cara na contramão. Vixe. Boa, parceiro! Ó o mano de XR, passou bolado, filho. Aqui o procedimento é um só, meus parceiros. Vou ensinar para vocês, ó. Vocês mandam logo aqui, ó. Pra vocês não tomar multa no radar, filho. Tem que ser jagunça aqui, ó. Se liga. Só pelo cantinho. Ó, já era. Você não tá na puta, meus parceiros. O bichão lá ficou pra trás. Não tava muito instruindo não, motoca. Ó o carro. Até os caras. Os caras estão instruídos, filho. Procedimento, meus parceiros. Já aprendeu com nós. Os caras já mandaram logo na contramão, né? Isso é louco. O bichão já recebeu as aulas já com nós, tá ligado? Isso já tá, ó, já tá obstruído, parça. Eu ia falar obstruído. Isso. Já tá instruído, cara, já a mandar o procedimento. Ó os caras vindo na bota aí, ó os motoca. Mas abaixa, Gomes. Abaixa, tio, pra cortar o vento? Certeza. Ó o outro, mano. Vai passar nóis também, ó. Ó aquela XRE ali não tá pura, não, hein? Não tá pura, não, parça. Você viu lá, né? Aquela ali tá meio estranha. Andando mais que a meia-meia uma XRE. Onde já se viu isso, rapaziada? Você é louco? Lembrando, meus parceiros. Tá ligado. Quem curta o zão de iFood já comenta, certo? Pra fortalecer nóis. Voltei a postar, vi que vocês gostaram bastante. No primeiro vídeo que nós soltou, o bagulho já foi pra frente. Então vambora, eu vou meter mais vídeo aí, rapaziada. Ó, tamo chegando na entrega, o bagulho no meio da fazenda. Então tá ligado, eu vou sujar minha moto na terra. Então já vou pedir aquela caixinha, né? Acabei ganhando uns quilinhos. Pedi aquela gorrinha, né? A meia-meia não tá conseguindo enrolar o cabo, não. Então, você viu. Nossa, esse daqui tá lascado que eu sujei minha moto. Eu vou logo pedir. Oxi, o que o mano tá fazendo aqui dentro? Sei lá. 9-1-20. Boa tarde, meu patrão. 9-1-20. Como é que é o seu nome, irmão? 9-1-20. Oi? 9-1-20. 9-1-20, irmão? É. Certo, vamos ver aqui se vai. Aí, brigadão aí, chefe. Deixa eu falar pra você, irmão. Valeu, criança. Tem uma gorjeta pra ajudar o motoboy? Mano, tá foda. Acabei de comprar 100 com a mochila aqui, mano. Ah, mas... Não, mas qualquer dinheiro que você tiver mesmo, parceiro. Qualquer dinheiro já ajuda a nós, entendeu? Tá fortalecendo a nós chegar com essa entrega rapidão. Vem a milhão, entendeu? Tá foda, tá foda. Amorou? Não, mas tá suave. Pode mandar aí. Valeu. Valeu, valeu. Sujei minha moto pra vir até aqui. Você não vai dar gorjeta? E olha que nós nem deu grau, hein, parceiro. Nem deu grau, entendeu? Os motocardos viram seu pedido aí na veia suave com o bagulho aí. Tacando macha. Vai fortalecendo a gorjeta? Ixi, vai negar a voz mesmo pro motoboy? Seu comédia. Nossa, vamos lá, vamos embora. Corta de giro, corta de giro. Mano, esse cara... Tá tirando. Vou jogar logo o barro na porta dele, rapaziada. Ó. Vou jogar logo o terra na porta dele. A gente vai ter que limpar a porta. Vambora. Seu comédia. Comédia, vai, João. É, meus parceiros. Infelizmente, né? Nós tentamos dar uma chorada ali, mas o mano é um monte de vaca, rapaziada. Esses monte de vaca aqui tá uso do servidor, hein, mano? Falar pra vocês. Mas vambora. Vamos tentar aceitar a entrega aqui. Nós já metemos macha nas entregas que o bagulho tá pôcando, meus parceiros. Ó, toma. Toma, toma, reserva seu doce, ó. Ó, os menor, de meia a meia. Certo, minha rapaziada? Vambora de marcha. Quando tocar a próxima entrega, nós já tá com a marcha daquele modelão que vocês gostam. Certo, meus parceiros? Vambora. Aceitei. Vambora. Ah, eu falei. Vambora, meus parceiros. Vambora de marcha. Vambora que nós vamos fazer mil reais hoje nas entregas, tio. Já aceitamos o pedidinho, meus parceiros. Ó, 2KM pertinho. Vambora. Só marcha, ó. Não, não vamos nem virar o lanche. Ia dar grau aqui pra virar o lanche, mas vamos suave, meus parceiros. Vamos tranquilinho pra nós chegar lá e pedir uma gorjeta, fio. Que eu quero... Mano, hoje eu só saio daqui quando tiver de Tiger, fio. Aqui no RP, rapaziada. Entendeu? Vamos fazer um milhão aqui hoje. Boa, fio. Entendeu? Mano, você acha que tá meio pesadinha, meus parceiros? Tá um pouquinho lagado. Ó, tem que tomar cuidado pra não ser atropelado aqui. Nossa, cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, nossa senhora. Ó os caras, ó os caras. Os caras acionam, tá? O cara tá louco. Acionou o Pelé, ali, cê viu? Sim, 5 estrelas. Ali nem é 5, mas já é 6 ali, fio. Entendeu? Logo a Civil Zona ainda atrás, aí esquece, fio. Mano, falar pra você que eu acho que é logo a área de risco aqui, parça. Logo em área de risco, cê está ligado, né, meus parceiros? Que o bagulho é mais caro. Não tem jeito. Ai, também muta. Caramba, não ouviu o radar. Esqueci. Nossa, como sempre. Como sempre. Já tá suave. Logo a área de risco, procedimento, meus parceiros. Cê já sabe, né? Pedi aquela gorjeta forrada. Senão não vai meter o louco no mano também. Você vai ter que lançar o procedimento no XP, não. Arrancar a traseira. É, parça, mas tá faltando troco. Tá, com certeza. Ó, acho que tem que entrar aqui no beco aqui, parça. Ó, área de risco, vixi-maria, entrando em becos e vielas. Aqui. É, louco, mas pareceu. Aqui é poucas ideia, hein. Entendeu? Entregou logo na favela, tipo, ó. Aqui não pode errar. Cê é louco, mó parada, hein, mano. Ó, nunca... Eita. O bagulho tá meio lagardinho aqui, mano. Mano, o bagulho é louco, rapaziada. Aqui tem disposição, tá ligado? Entendeu? Ó, no meio da favela, no meio da comunidade, meus parceiros. Nossa, ó, se liga. Logo desmanche, já. Desmanche, já. Dos D, rapaziada. Boa pra nós. Boa tarde, moça. Boa tarde, moça. Como é que vocês estão? Como é que tá o dia de vocês hoje? Tá tudo certo? Graças a Deus. Tá tudo bom. Aí sim, graças a Deus, hein. O código é 3835. Qual que é o seu nome? Tá aí. Certo, 3835? Isso. Certo, calma aí. Aí, moça, tá tudo certinho? Pedido, quer conferir? Valeu, obrigadão. De nada, eu que agradeço pela entrega aí. Deixa eu falar pra vocês. Fala. Tamo na luta aí, certo? Na luta de cada dia. Então, a gente tá entrando em uma área de risco aqui, moça. Não sei se você me entende, tô pai de família, acabei entrando no meio da favela. Será que não tem como você ajudar a gente numa gorjeta, numa caixinha, pra fortalecer a vida do motoboy? Faço o passaporte. Passaporte? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. É 15,636. Tá ligado, meus parceiros. Vão dar aquela chorada, né? Vamos ver quantos que ele vai mandar. Gostou? Isso. Ô, louco. Brigadão, hein, moça. Você é louco, salvou o meu dia. Brigadão mesmo. Tenha uma boa tarde. Obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, meus parceiros. A área de risco é com nós mesmo, tá ligado. Pega do chão aí, ó. Olha, falando pro cara pegar a comida do chão, mano. Opa! Calma, quebrada. Fazendo a favela, meu. Eu sei, louco. Uma bocada na entronha. Você viu, parça? Tá ligado? Mano, uma bocada agora com isso aqui, tio. Você fica na metade no trampo ali, filho. O bagulho, mano. Olha, favelona, meus parceiros. O bichão passou na faca, nas naves. Você está ligado com o procedimento? O procedimento é o sol. Ela estava no corte ali, você viu? Valeu. Vamos embora, meu parceiro. Entreguinha feita, caixinha no bolso. E vamos de marcha. Vamos seguindo fazendo nosso dinheiro. Que nós é os melhores motoboys da cidade. Não tem jeito, rapaziada. Eu acho que eu sou o motoboy que mais faz dinheiro nessa cidade aqui, mano. A meta é fazer as entreguinhas de mil cilindradas, filho. Entendeu? Logo menos. E Deus abençoe aí, ó. De 1.200, os drags do motoboy aqui, filho. Aí não pega não, hein. Tá de mil cilindrada. Não pega. Vamos voltar lá pra base do iFood lá, meu rapaziada. Vamos esperar tocar a próxima. Vamos ver onde que vai ser, como é que vai ser. E cada entrega é uma loucura diferente. Você está ligado, né? Cada uma tem uma parada diferente. Uma é favela, outra é polícia, outra é mecânica. E outra tem um outro bagulho. E vamos ver, rapaziada. Vamos esperar tocar a próxima e deixar a volta aí pesada. Fechou? Vamos embora, meus parceiros. E aí, meus parceiros. Vamos retirar o pedido, certo? Aceitamos mais uma. Está ligado, ó. 5K, meus parceiros. Essa aqui vai pagar bem também. Vai ser uma taxinha boa. Vamos dar grafito de polícia. Nossa, olha os caras tentando derrubar. Você viu, tio? Os caras jogaram pra derrubar, tio. Nossa. Vamos embora. Olha o cabelo na maldade. Logo vai pão, meus parceiros. Nós jogamos mesmo na frente. Está ligado, né? Manda uma roda pro alto. Vamos embora. Vamos tacando o macho. 5K de entrega. Isso aqui a taxa vai vir recheada. Lá pro interior. A maioria está sendo pro interior, na verdade, parça. A maioria das entregas. Olha os caras doidos, mano. Esse aqui do Fusca também tentando derrubar, hein? Você viu? Achei que ele deu logo a paisana. Era paisana. Os caras passaram rádio, foi? Passaram rádio pro Fusquinha. Os caras já bipou, já. Vê meiota branca. Dois draki numa meiota. Ave Maria. Vamos embora, meus parceiros. Isso aí não é picota de iFood, não. Isso aí está meio estranho. É, não, né? Rapaziada, quem quiser até entrar na cidade, mano, as informações vão estar aí na descrição, certo? Toda cidade que eu gravo, eu sempre deixo as informações na descrição pra vocês estarem entrando, se vocês gostarem, certo? Aí é só colar, meus parceiros, fazer as entreguinhas aqui, ó. A cidade é da hora, rapaziada. Ó, aqui nós já mandamos procedimento, que é um só, né? Olha os caras também, ó. Ih, já tomou aquele, ele tomou. Nossa, está fechado. Nossa. Nossa. Ô, sacanagem, policial. Fazer isso com o trabalhador. Sacanagem você fechar isso daí. Aqui é a polícia rodoviária, rapaz. Ah, mas você é louco, seu policial. Mas deixa aberto aí, para o rapaz sair. Ô, está saindo esse espelho aí, hein? Vou ter que estar multando vocês aí. Tá com o espelho aqui, sim. Tá com o espelho? Aqui é a polícia rodovial. Aqui eu invento o que eu quiser e vou multar. Ah, você quer forjar então? Quer forjar o motoboy? Quer forjar o motoboy? Quer forjar o motoboy? Que filantro. Eu invento o que eu quiser. Mano, o policial queria forjar o motoboy, rapaziada. Tá sem espelho a ideia dele. É uma autora originalzinha, rapaziada. O bagulho é louco. Se os policial rodoviários, os caras querem dinheiro, rapaziada. Os caras querem tirar dinheiro de nós, entendeu? Os caras falam que está sem espelho e já dão alguma multa para nós oferecer caixinha para eles, oferecer o café ainda, entendeu? Ele vai vir em breve, em breve, nós sacados, sem traseira, sem nada que ele vai pegar. Não vai estar passando como ali chutado, fio. Nem aquela barreira para nós ali. Ele vai ver só o vuto. Acho que por causa do mano quebrou ali, ia parar para ajudar, mas tá ligado, nem vou parar. Ah, mas você para para ajudar, fio. Vai logo que o mano rouba nós, né? Aqui o procedimento é um só, rapaziada. Não, é um passadão só dos menor, fio. Os menor viu a meiota, já vai logo grudar. E, mano, vou falar uma parada para vocês, rapaziada. Áreas de risco novamente. Vamos estar adentrando, mas tá ligado, né? Não, mas tem que pedir aquela gorjeta bufufada, recheada, fio. Tá ligado, meus parceiros. Procedimento dos motocas, né? Boa, motocas, meu parceiro. Vambora. Ó, já logo aqui, ó, mano. Quebrada. Logo no peco. Boa para nós aí, favela. Suave e quebrada, como é que é? Suave, tá ligado? Rapaz, 4, 9, 16, quebrada. 4, 9, 16, certo, Finesco. Isso. Certo, irmão? Quer conferir o pedido, ver se tá certinho? Fechou, irmão. Tá certinho, irmão. Deixa eu falar pra você. É, nós, meu, tá. Por nós estar entrando na área de risco, irmão. Pra você ir na comunidade, certo? Será que tem como você fortalecer nós numa caixinha, não? Tá ligado, pai. É. Sim, quebrada. Os caras, os caras é lá, velho. Os caras, os caras é lá. Tá ligado, os caras é foda, né? Calma, ok, mano. Deixa eu pegar o Pix aqui. Ah, é, CPF, fechou? 15, 6, 3, 6. Fechou. Vou pedir outro aqui, ver se você consegue aceitar. Calma, calma, o que é que tem que ser, calma. E aí, sim, hein? Tem que ser num rápido, parceiro. Pera aí, fala o passaporte aí, irmão. Calma aí, calma aí. É, 15, 6, 3, 6, irmão. Não, tá suado, mas mirado. 15, 6, 3, 6. Pode pedir, parceiro, fé em Deus. Nossa, nem peguei, ó. Os caras é bom rato, mano. Não, não pedi ainda não. Não, não pedi ainda não. Calma aí, então. Deixa eu me arrumar aqui, parceiro. Vambora, meus parceiros. Nossa, não peguei, mano. Os caras é muito rato, parceiro. Tem como não, mano. O bagulho é foda. Ah, ninguém tá puro, né, motoca? Tá ligado? Ninguém tá puro, né? Ninguém tá puro, pessoal. Tá ligado? Os caras é foda, não tá puro, não, os caras. Muito obrigado aí. Apertalheceu mesmo, tamo junto. É nóis, motoca. A fita dá um salve aí. Não, nem deu grau que o seu pedido tem, não. Ele veio na disposição mesmo pra trazer o bagulho certinho. Os caras estão dando grau aí com os pedidos aí. É nóis. É nóis, valeu. É nóis. Você viu aí, né, meu mano? Nossa, mano. Parça, o que eu tava clicando aqui no meu mouse é brincadeira pra aceitar esse pedido. Quase quebrei o mouse, mas não aceitei, meus parceiros. Vocês viram como é que é a realidade do motoboy aqui, né, parça? O bagulho é difícil. Ah, mas tá ligado. Você vê que os mãos da comunidade são bem mais honestos. O bichão tá querendo realmente contribuir, tá ligado? Entendeu? Contribuiu com a... Eu nem vi quanto que ele deu. Foi mil ou dois mil, mas... Querendo realmente ajudar o trabalhador. Ajudar o motoboy aí, né, rapaziada? Tá na luta de cada dia. De meia volta, né, parça? Tá ligado? Vambora. Bom demais. Mano, eu vou passar por aquele rodoviário lá de Talasca, agora. Ah, agora eu vou ver o motoboy. Vou logo pela contramão aqui também. Poucas. E a moto tá na reserva. Vamos ter que abastecer. O dinheiro da caixinha já é o do gás, meus parceiros. Porque ela já vai passar ali pra colocar um gás, certo? Vamos colocar uma gasolina. Porque a moto tá na reserva, meus parceiros. Passa logo na reduzida. Logo no repicão. Não, eu vou mandar... Eu vou passar mandando umas trabalhadas ali naquele policial. Vocês vão ver agora. Vamos andar mandando, filho. Só. Olha os motocas aí, ó. Os motocas com a buzina também, rapaziada. Os caras me machucam. Eu acho que eles fiquem choque, achando que ele tá voltando. Achando que ele tá fugindo de assalto. Achando que é polícia, né? Buzinando, passa os caras. Boi, boi. O cara é? O cara parece que é viatura. Será que dá pra passar? Bem no cantinho. Puta, velho. Não dá. Passou lá. Passou. Não, mas tem que passar a milhão. Tem que treinar pra passar bolado, entendeu? Logo menos na volta, na próxima entrega, ela vai passar chutada ali, rapaziada. Porque ainda não tá treinando. Eita, pra mim a vãzinha bateu ali. Não, você é louca. Tava lá do outro lado da rua. Pra mim bateu, parça. Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Vamos aí. Vamos aceitar os próximos pedidos, certo? Vamos esperar tocar mais alguma. Mas já vou ficar na bala aqui pra aceitar o pedido. E quando tocar, nós volto com o vídeozão aí, fechou? Vamos lá então, né, meus parceiros? Vamos lá, né? Opa. Ó o lag, ó o lag. Vamos embora. Vamos retirar o pedido lá. Não sei. Acho que é farmácia, rapaziada. Com certeza que é farmácia. Ó, espinha, espinha. Espinha, café que tá voltando. Não subiu. Nossa, logo o guarda é de trânsito. Vai logo aquele polícia lá que trombou nós lá no interior. Deixa ele vir com as ideias dele de forjar nós. Acho que ele vai vir, não. Acho que ele vai parar. Não vai logo matar ele. O bichão mau jack, o bichão... Você viu? Só fica atrás de macho, só. Só atrás de macho, que doidinho. Mas vamos embora, meus parceiros. Entrega logo aqui na farmácia aqui pra nós tirar. Ó, ó, ó. Ó, tá cheio. Já passou logo buzinando que os caras vêm nessas loucuras de meu Deus aí, ó. Mata o motoboy e depois... Tá ligado. Aí vai dar uma boleca pra eles. É nesse cara aqui? É farmácia aqui. Mas ele tá meio travado, né, viado? Acho que ele tá com o pé gelado. Já era, vambora. Já a gente tira ele já. E, mano, falar pra vocês que eu tô achando que é área de risco novamente, né? E nós vai, né, mano? Nós é motoboy de área de risco também. Tá ligado, meus parceiros. Pagando o bem que mal tem, né, rapaziada? Fala aí. Certeza. Ó, toma. Só um grauzinho de leve pra não virar o pedido. É só aquele famoso pula-formiga. Entendeu? É mesmo, só os pula-formiga mesmo. E é logo favela mesmo, hein? É logo favela de novo. Tá ligado, meus parceiros. Vamos pedir aquele famoso... Baufadão, né? Pros caras soltarem pra nós a gorjetinha. Soltar a famosa bufunfa. Entendeu? Que negócio de dinheirinho, hein? Ó, já é logo aqui, ó. Nós já sai entrando, ó. Tudo bom? Eu vim ali pelo anúncio ali. Nós já sai subindo. Nem para, meus parceiros. Nós já é da casa, já, certo? Os caras já tá ligados aqui com os motocans. Os drakes. Os caras falam os dele lá, ó. Pode deixar subir. Já chega logo ralando estribo. Entendeu? Nós já chega mandando estribada. Boa quebrada. Entendeu? Boa favela. Boa, parceiro. Como é que é? Suave, irmão? Na paz de Deus? Suave. Você que pediu aí, food? Eu mesmo. Certo. Deixa eu só ver o código aqui. 22,97. Certo. Área de risco aqui, né, parceiro? Suavidade, mano. Oi? Tá suavidade. Aí, ó. Obrigado, irmão. Ó, deixa eu falar pra você, parceiro. Chega aí. Então, irmão. Nós tá no corre de cada dia, né, parça? Graças a Deus aí. Deus abençoe com a motinha pra nós tá fazendo as entregas, certo? Certo. Aí, tô com o meu parceiro aí, meu primo aí, certo? Nas entregas. Aí, eu vou ver como nós tá entrando numa área de risco, por ser uma área... Bom, você tá ligado, né, irmão? Uma área de... Colocar a nossa vida em risco. Será que tem que você salvar numa gorjeta, não? Vamos, mano. Vamos, mano. Dá uma risada. Fala o Pix, hein? Pix, irmão. Só um minutinho. É CPF, beleza? É. 15,636. Ó, mano. 100 mil aí pra tu dividir com o seu parceiro aí, Gustavo. Divide com ele aí, ó, mano. E 100 mil pra ele aí, demorou? Foi errado aí, irmão. Ô, irmão. Demorou, mano. Foi o valor errado aí, cara. Ih, 100 mil, mano. Acabei de mandar, cara. 100 mil. Ih, ô, parceiro. Tá querendo te passar... Olha, mano, engabelando nós, ó. Não, mas é sumame. Ixi. Acabou a gasolina, parça, ó. E aí? Opa. Nossa. A minha moto não quer ligar, parça. Desceu, Coruja? Quebrou a moto no meio da favela, rapaziada. Mano, mas o bagulho tem que ver se tá dando faísca na vela, parça. Mas o problema... Deixa eu ver. Será que não é o carburador, parça? Carburador na meota. Eu acho que é o carburador, parça. Eu acho que é. Desceu sujeira pro carburador aqui, ó. Acho que... Tá afogada, parça. Puxa o afogador que eu dou partida, vai. Ixi, mano. O bagulho não vai mesmo, hein, parça. Eu acho que, mano... Tenta roubar essa moto aí, bichada. A moto tá aberta aqui, Gomes. A moto tá aberta, Gomes. Duvido, meteu louco. Vai, duvido. Você meteu louco. Mas o mano ali vai vir, mano. Vai vir, calma. Você vai roubar mesmo? Então vai, então. Vou. Então vai, então vai. Vai sair por cima, velho. Ou por baixo, meu. Sai tacando macho por baixo. Então, mas e você? Não, depois eu me viro aqui. Vai roubar se você fala que nem te conheço. Não, meu. Eu não posso faltar, velho. Só se nós for junto, então, na fé de Deus aí. Não, calma aí. Não, mano. Mas e para eu voltar na favela depois, Gomes? Não, mas vai doendo a menor cotinha. Mano, do céu. Calma. Olha aí, vai embora. Vamos, vamos, vamos. Vai, sobe. Sobe, sobe. Vai, vai, vai. Vambora, meus parceiros. Nossa, agora vai dar bolete nessa... Nossa, nossa. Seja de você. Mal que eu preciso. Mal que eu preciso, mano. Mano, do céu. Vai. Vamos embora. É uns D, né, filho? Olha o barão, mano. Ele vai, vai, ele vai... Aí, ó. Buzinando. Já era, tio. Vamos embora. Procedimento é um só, minha rapaziada. Roubamos a moto na favela. Deixa eu pegar P1 para não bugar, Beg. Calma, calma. Deixa eu pegar P1 aí para não bugar. Rapaziada, procedimento é dos D, né, F1 só. Não repita isso em casa, rapaziada. Não repita isso em casa, não roubem a moto na favela, porque, mano, depois nós vamos ter que voltar lá de novo, vai ser meio arriscado, meus parceiros, mas vamos ver, né.